Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha, hoje eu estou aqui na ARC, no estúdio da ARC, no showroom da ARC, onde tem todos os produtos que a ARC tem na linha de produtos que é sensacional, sensacional. Hoje tem o Portas Abertas que recebe clientes, então eles vão receber alguns clientes aqui e a gente vai demonstrar tanto as churrasqueiras quanto a máquina de massa. Então, hoje para a gente começar, eu vou falar da Soba Fácil, é uma máquina que é muito bacana, é super prática, você pode ter em casa e fazer sua massa fresca. Por que não começar um negócio com um produto desse para depois ir ampliando e aumentar a sua renda? Então está aqui um produto que é muito, muito, muito bom e também serve para você aumentar sua renda ou se divertir em casa e fazer as receitas da sua massa fresca. Porque massa fresca é totalmente diferente da massa seca, né gente? Então, vamos botar a receita da massa, é bem fácil de fazer, é um quilo de farinha de trigo e para um quilo de farinha de trigo a gente vai usar oito ovos. Muito bem gente, então está aqui a Soba Fácil, né? A gente colocou o sólido primeiro, então a farinha, tem um quilo de farinha aqui e nós temos os oito ovos batidos, porque facilita para a máquina, né? Já que ela é uma misturadora, ela vai misturar isso, né? De uma maneira mais homogênea. Então, sempre é bom bater os ovos antes, ok? Então, a gente foi colocar os ovos e a farinha já está ali. No que colocou os ovos, a máquina está virada de frente para vocês, mas eu vou ligar aqui, pronto. E deixa ela trabalhar por alguns minutos, certo? Então, ela vai sovar essa massa, né? E a gente vai mostrar para vocês, então, o trabalho da Soba Fácil, porque a gente não tem trabalho nenhum, né? Fica muito mais prático. E essa é a ideia, facilitar a sua vida, né? A Arq tem isso no seu conceito e o Truques de Cozinha também. Muito bem. Produto muito legal, Soba Fácil. Tem outras máquinas de massa também no site da Arq, ok? E aí a gente vai falar dos acessórios que vêm com ela. Além da trefila, que é a parte onde sai a massa, que dá o formato para a massa, tá? Que está aqui, que eu vou fazer talharinho hoje. Tem mais seis trefilas que acompanham a máquina, certo? Também é um moedor de carne. Então, você pode moer a carne, fazer o seu hambúrguer, fazer diversas receitas, né? E nada melhor que você comprar a sua carne, com a procedência, tu vê, e escolher a carne que você deseja para moer, uma alcatra, o que for, né? E você moer em casa. A mesma coisa que ralar queijo. Ralar queijo é a mesma coisa, né? A gente compra a peça, pede para a pessoa ralar. Porque aqueles que têm ralado já, tem todos, não tem a qualidade, você não sabe nem o que tem ali dentro, ok? Então, é importante você sempre fazer isso, né? Na compra do queijo, é um truco importante. A gente ralou o queijo aqui, um grão-formagem maravilhoso, ralado na hora, faz toda a diferença. Então, falamos da trefila, vem também com o laminador, tá? O laminador para a gente laminar a massa e daí fazer outros cortes, né? Lasanha e outros cortes que a máquina oferece. Também você pode fazer biscoito, você pode fazer todo o processo da massa do biscoito aqui e tem uma trefila especial para o biscoito. Então, são várias alternativas, não precisa mais ter aquela mão de obra, de pegar o rolo, ficar abrindo massa. Não. A sova fácil, eu faço tudo isso para vocês. Produtos da Arq. Nós vamos mostrar nesse programa, agora eu vou fazer um molho. E a gente vai mostrar ele, como é que é o processo. É um belo molho de carne, certo? Para acompanhar esse talharinho perfeito. Um grão-formagem ralado por cima no final. E vamos fazer um churrasco para as pessoas verem que o assador da Arq é maravilhoso também. Então, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo. Confiram a receita do molho que a gente vai fazer agora. E vamos fazer um churrasco para as pessoas verem que o assador da Arq. E vamos fazer um churrasco para as pessoas verem que o assador da Arq. E vamos fazer um churrasco para as pessoas verem que o assador da Arq. E já voltamos com o Truques de Cozinha hoje, aqui no Churrum da Arq, fazendo receitas com a sova fácil e também com o assador de carnes da Arq. Açadores Arq, o gostoso sabor da vida. Ambiente exclusivo, lounge e bar ideais para o seu happy hour. Musical ao vivo, nas sextas e sábados. Brinquedoteca para a segurança e diversão dos seus filhos. Carnes nobres e de qualidade. Almoço expresso todos os dias, das 11h às 14h30. Jantares especiais ao estilo americano, todos os dias, das 18h30 às 23h30. Dakota Stickhouse, no Espaço Lifestyle do Iguateni Caxias. Há 25 anos no mercado, as Massas Adelina oferecem aos seus clientes produtos com sabor colonial. São mais de 100 receitas prontas para facilitar a sua vida. Lasanhas, massas, bifes, molhos e produtos coloniais feitos com ingredientes selecionados e com o sabor das receitas da Nona Adelina. Massas Adelina, rua General Sampaio 182, bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Fone 3226-4504. Você já conheceu a nova hamburgueria Moreira? Não? O que você está esperando? São quatro ambientes inspirados nas lanchonetes americanas dos anos 50. Espaço Kids para criança. E o novo cardápio com muitas novidades. E é claro, sem esquecer, dos clássicos lanches que só o Moreira tem. Agora, o Moreira conta com dois estacionamentos ao lado da hamburgueria. Nova Hamburgueria Moreira, na Bento Gonçalves, fone 3214-1335. Muito bem, gente, estamos de volta. E para quem está pegando truques de cozinha em andamento, a gente está aqui hoje no showroom da ARC, onde tem todos os produtos. A gente faz testes, a ARC faz toda a questão de lançamentos aqui. Então, tem todas as provas dos produtos antes de eles irem para o mercado. Um cuidado especial que a ARC tem. Então, são feitos testes e também treinamento para as pessoas que vão às lojas para demonstrar os produtos como a gente está fazendo hoje para vocês. Mostramos no primeiro bloco a sova fácil. A gente fez a massa, passamos a receita da massa. E vamos fazer então agora para os clientes, mostrando como é que ela extrusa, como é que a gente vai tirar esse talharinho. Lembrando que a sova fácil, ela tem várias perfilas, você pode fazer diferentes tipos de massa, né? E é uma máquina que tem um preço muito bacana, você encontra nas melhores lojas do ramo. Ou então, no endereço que a gente está colocando aqui embaixo, você pode entrar direto no site de compras da ARC e adquire por lá. Inclusive, quem comprar por aí tem um desconto especialíssimo no Truques de Cozinha. É só copiar esse link, ok? Muito bem, então agora a gente vai mostrar um pouquinho das cenas dessa pequena aula da sova fácil com os clientes da ARC. Tchau, tchau. 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 Assadores ARC. O gostoso sabor da vida. Ambiente exclusivo, lounge e bar ideais para o seu happy hour. Musical ao vivo, nas sextas e sábados. Brinquedoteca para a segurança e diversão dos seus filhos. Carnes nobres e de qualidade. Almoço expresso todos os dias das 11h às 14h30. Jantares especiais ao estilo americano. Jantares especiais ao estilo americano todos os dias das 18h30 às 23h30. Há 25 anos no mercado, as Massas Adelina oferecem aos seus clientes produtos com sabor colonial. São mais de 100 receitas prontas para facilitar a sua vida. Lasanhas, massas, bifes, molhos e produtos coloniais feitos com ingredientes selecionados e com o sabor das receitas da Nona Adelina. Massas Adelina, rua General Sampaio 182, bairro Rio Branco, próximo à Igreja dos Capuchinhos. Fone 3226 4504. Você já conheceu a nova hamburgueria Moreira? Não? O que você está esperando? São quatro ambientes inspirados nas lanchonetes americanas dos anos 50. Espaço Kids para criança. E o novo cardápio com muitas novidades. E é claro, sem esquecer, dos clássicos lanches que só o Moreira tem. Agora, o Moreira conta com dois estacionamentos ao lado da hamburgueria. Nova Hamburgueria Moreira, na Bento Gonçalves. Fone 3214 1335. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar dos assadores da ARC. Tem diversos tipos de assadores da ARC e que realmente fazem um excelente churrasco. Uma tecnologia de 40 anos já que a ARC vende esses assadores, então já é conceituada no mercado. Uma marca que realmente dispensa qualquer comentário. Uma assistência técnica, um cuidado com o cliente. É isso que fazem as empresas serem bem-sucedidas hoje. E uma equipe de marketing, uma equipe financeira que realmente se preocupa em fazer com que essa empresa vá para frente. Mesmo em momentos de crise, a ARC tem soluções para você criar um pequeno negócio. Desde os assadores de frango, aqueles assadores tradicionais de frango, que é um grande negócio. Assadores para você ter em casa, então a gás, elétricos, verticais, horizontais e diversos modelos. Para você realmente encaixar na sua maneira, na sua casa, na sua fazenda, na sua chácara, onde for. Em qualquer lugar você pode levar com facilidade os assadores da ARC. Ok? E também agora uma novidade, tem os assadores de embutir. Para quem não pode ter a churrasqueira carvão em casa, tem os de embutir que são muito bacanas. E para quem tem aquela churrasqueira tradicional, que tem que ficar virando espeto, a ARC também tem uma opção para você fazer a motorização. Deixar os espetos rotativos e facilitar um monte a sua vida. O assador que eu vou usar hoje é o assador a gás de 5 espetos. E é super prático. É só deixar aquecer por um tempo. Você pode ter o elétrico. E esse assador você pode levar para qualquer lugar. O que precisa? Um ponto de luz e um bujão de gás. Só isso. E o incrível é que você gasta muito menos gás e muito menos energia do que se fosse comprar um saco de carvão. Ok? Então eu separei alguns cortes tradicionais, que foi o que o pessoal me pediu para fazer. Então a gente vai fazer uma boa picanha, uma boa costela que não podia faltar aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal é de fora daqui. Uma boa linguiça. Um enroladinho de carne com queijo e bacon. Então são receitas tradicionais, mais para mostrar para você de casa que a ARC tem esses assadores que realmente não fazem fumaça. Não faz fumaça no ambiente. Você pode assar, você vai ver, a gente vai mostrar. Que é um grande negócio. E realmente é muito prático. Você coloca ali, não tem uma incomodação de tirar cinza depois. E aí as pessoas perguntam. Poxa Rodrigo, mas fica totalmente diferente de um churrasco feito no carvão. Não fica. A carne é assada da mesma maneira. Talvez um resquício do defumado. Mas tem um outro detalhe que é muito importante. O carvão é cancerígeno. Então é um problema. E aqui está a solução. Você assa de uma maneira que fica muito bacana. Fica muito bom. Vocês vão ver o resultado. E todo mundo se impressiona. Quando fazem o teste, se impressionam com os laçadores da ARC. Eu fui um algum tempo atrás, quando eu comecei o trabalho aqui na ARC. Eu fiquei impressionado de ver o resultado que fica tal qual a uma churrasqueira de carbão. Fizemos várias feiras. E nas feiras também a gente via a reação dos clientes que não acreditavam que o churrasco podia ser tal qual o feito na churrasqueira. Então entre no site da ARC e confira. Os modelos das churrasqueiras é um belo presente. É muito barato. E no site tem condições especiais que você pode pagar em várias vezes. Ok? Agora eu vou temperar essa picanha com sal. Eu uso sal fino. Vou temperar ela todinha aqui. Quem gosta de utilizar sal grosso pode utilizar. Mas o sal fino ele cria uma película ao redor da carne que não deixa ela pingar. Então a grande riqueza da carne é manter a umidade dentro dela. E é isso que a gente consegue com o sal fino. Se exagerar não tem problema. É só dar uma batidinha que o sal cai e a carne só absorve o que ele precisa. É só dar uma batidinha e a carne vai ter só o resultado do sal que ela precisa. Lembrando sempre que a picanha tem que ter até um quilo. Tem uma boa capa de gordura. Então são cuidados. Você sente a carne também se ela já está macia quando você manipula ela. Então são truques de cozinha que você pode fazer e ter a diferença no resultado final. Sempre a carne é bom a gente segurar ela e ver se ela está macia já quando a gente coloca a mão. Ok? E se você for comprar a carne embalada a vácuo. Lembrar de nunca comprar a embalagem aquela que está cheia de sangue. Porque o sangue não está dentro da carne onde deve estar. Está no saquinho. Então escolha a que não tem sangue. Ok? Agora vamos colocar para assar. Tranquilo. Cola uma trilha aí e vamos deixar a carne assando ali. Eu vou finalizar então a massa, o molho que a gente fez. Então curtam aí o trabalho do assador da árvore. Tchau. 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 tem várias opções, tem assador de espetinho que é uma coisa muito legal então a gente vai encerrar esse programa com alguns itens da linha da ARC e também com as cenas de nós finalizando as massas o churrasco e servindo os clientes especiais que vem hoje é um prazer fazer esse programa pra vocês então encerro por aqui e até o próximo Truques de Cozinha Tchau Tchau Nesse programa especial hoje então a gente tem uma dica pra você que é a Gran Vim a mais nova loja de vinhos de Caxias do Sul então se você que gosta de vinhos, espumantes e também um espaço onde tem bons ingredientes pra você fazer belas receitas a Gran Vim veio com preços especiais com um atendimento especial com Arlindo Menoncin que é o melhor sommelier da região então a Gran Vim é um espaço novo pra você vir e conferir e comprar vinhos, espumantes cervejas artesanais com os melhores preços sem dúvida nenhuma aqui na rua Bento Gonçalves esquina com a La Salle você encontra a Gran Vim então vale a pena conhecer e nós fizemos uma matéria especial que você vai conferir agora no Truques de Cozinha a Gran Vim iniciou em março de 2010 através da representação da Via Piana que é uma vinícola da família uma vinícola boutique e o foco sempre foi a gente trabalhar restaurantes pela qualidade dos produtos por ser uma vinícola boutique casas especializadas e restaurantes nesse meio surgiu a parceria com Arlindo Menoncin que é um dos melhores sommelheiros da região que nos agregou os vinhos importados com isso a gente conseguiu aumentar muito o nosso portfólio são mais de 800 votos entre vinhos espumantes cervejas artesanais e hoje a gente atende os melhores restaurantes da Serra Gaúcha inicialmente Flores foi um inicialmente Flores era um showroom era um showroom que a gente que a gente fazia treinamentos que a gente fazia toda essa parte de consultoria depois consequentemente virou uma loja que a gente começou a atender consumidor final da região vindo pessoas de Caxias, bastante clientes de Caxias comprar em Flores da Cunha e naturalmente a gente sentiu a necessidade de abrir uma loja em Caxias para atender melhor nossos clientes como restaurante, como pessoa física mesmo primeiramente a gente escolheu trazer a loja da Caxias a gente analisou muito bem e analisamos o ponto e achamos excelente esse ponto pelo fácil acesso por ser uma entrada da cidade ter estacionamento fácil ser uma parte segura da cidade e num bairro nobre da cidade que é São Pelegrino chegando na Gran Vinha em Caxias então vai ter muitas coisas diferenciadas um atendimento com sommeliers especializados que é o Adriano Menoncim toda a parte de delicatés toda a parte de cestas vinhos para presente vinhos de alto nível diferenciados de mais variedades de preço possíveis e também a gente pensou em fazer uma parte mais wine bar para vender vinho em taças pôr vinho no final do dia fazer um happy hour com os amigos tomar uma espumante uma cerveja especial então além da loja da delicatés toda essa parte que a gente agregou wine bar a gente tem um espaço para treinamento como a Gran Vinha faz toda essa parte de consultoria com os restaurantes a gente tem um espaço que a gente faz treinamento do serviço do vinho a gente faz toda a parte de elaboração de carta de vinhos juntamente com os restaurantes já que temos esse espaço de treinamento então a gente vai começar a fazer cursos cursos de harmonização cursos de divulgação dos produtos que expliquem um pouco mais para as pessoas desse universo que é a enologia na loja temos cestas para presentear algum amigo ou familiar em alguma ocasião especial formaturas, aniversários você pode personalizar sua cesta com preços variados e para todos os gostos na nossa delicatés temos azeite de oliva temos massas diferenciadas temos sucos integrais orgânicos chocolates diferenciados para agregar ainda mais qualidade na nossa loja a Gran Vim fica na rua Bento Gonçalves 2921 esquina com a La Salle e nosso telefone é 3225 1266 venha nos conhecer o próximo podcast E aí tchau E aí o